Procuro me sentir feliz, sabe porquê? Porque eu não espero nada de ninguém As expectativas sempre machucam E a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre o sorriso no rosto Aquele seu sorriso Viva a vida pra você Antes de falar escute Antes de escrever pense Antes de gastar ganho Antes de orar perdoe Antes de mandar sentar Antes de odiar a lua Antes de desistir Antes de morrer Viva, viva, viva Procuro me sentir feliz Sabe porquê? Porque eu não espero nada de ninguém Ativa sempre machucam E a vida é curta, então Ame sua vida E seja feliz E mantenha sempre o sorriso no rosto